Meus amigos, olha só que linda paisagem maravilhosa, né? Parece muito bonito, galera. Se não fosse triste. Um monte de garça que possivelmente veio voando de algum lugar e parou aí antes de continuar a viagem. Elas estão descansando em um rio, mas elas não sabem qual que é a realidade desse rio. Isso daí não é um rio, é um valão. Isso é um esgoto, galera. Antigamente, há muitos anos atrás, isso era um rio limpo mesmo. Aqui em Campo Grande existem várias cachoeiras e os rios cortam vários pontos do bairro. Sendo que, com o aumento da cidade, esses rios viraram balas. Então esse daí é só mais um esgoto. Isso é um pato d'água. Essa daí é uma garça. E eles vieram voando de um possível lugar e pararam aqui pra poder descansar um pouco. Mas essas árvores, elas são vítimas da poluição da cidade, gente. Nós não sabem que elas estão no meio do esgoto. Pra elas é simplesmente um rio. E olha como é que elas ficam, tadinhas. Sujeitam um monte de doença. Esse vídeo é uma reflexão, galera. Pra gente ver como nós destruímos o meio ambiente. Seria uma linda e bela paisagem. Se não fosse uma bela paisagem triste. Olha só essa garça aqui linda. As penas dela parecem até um véu de noiva, né? Então, infelizmente, essas árvores são vítimas da gente. Da nossa destruição, da nossa poluição. Então fica aí o alerta, galera. Vou pôr a mão na consciência. E vamos cuidar mais do planeta, valeu? Um forte abraço. Fui. E compartilha o vídeo. E compartilha o vídeo.